No próximo dia 2 de novembro é um feriado marcado pela lembrança de entes queridos, o dia de finados e nesse dia as pessoas costumam levar um produto muito comum para ali onde vão ficar estão os seus entes queridos. A gente vai falar aqui com um comerciante aqui do Mercado Central de Pedreiras que vai nos explicar melhor sobre a venda desses produtos nessa época do ano. Vende muito coroa de flores nessa época do ano. Vende bastante. E o senhor começa a se preparar desde quando? Comecei a se preparar em meio de julho. Desde julho o senhor já começou a se preparar? Comecei a se preparar. Fazer pedido? É, foi fabricando. O senhor fabrica mesmo as coroas? É. Aí as pessoas deixam mais para a última hora ou elas vêm com antecedência? Sempre na última hora que eles aparecem. Na última semana? Exatamente, é. Mas é muito importante sempre o senhor se preparar com antecedência? Exatamente, é. Há quantos anos, pelo menos, o senhor vende esse produto? Dez anos atrás. Dez anos atrás. E a sua loja aqui tem quantos anos? De 92 para cá. Pois é, é praticamente quase todo o tempo, muito mais do que todo o tempo que a sua loja veio. Vem cá, as pessoas quando vêm comprar aqui as coroas de flores na sua mão, elas têm algum pedido especial, uma preferência, por cor, alguma coisa? Bem, exatamente, por cores. Para as mulheres, por vermelho, rosa, amarelo, inclusão sempre elas brancas e azuis. O senhor tem de todas as cores aqui? Todas as cores. Como é que o senhor faz para produzir cada uma delas? Comprar o material e fabricando. O senhor compra primeiro as flores separadamente, cada flor? Exatamente, aí compra uns arames, aí preparando, enfeitando. E isso é compensatório para o senhor, ao final de tudo? Compensa. Ao final de tudo o senhor vê que é compensatório? Exatamente. As pessoas, qual a coroa que é mais pedida aqui para o senhor nessa época do ano? Somente para infantil, adulto, esse tipo assim que sai. O senhor leva também coroas de flores para os seus entes queridos? Leva, exatamente. Da sua produção? Exatamente, é. Os preços variam em média de quanto? De 15 reais, a 20, a 35, bom, 15, 20, 30, 35. Esses preços, né? Mas todos os anos não tem aumento, né? Não tem não, esse mesmo, preço mesmo. E onde fica localizada aqui a sua loja para quem quiser vir comprar? Aqui no Mercado Central. Próximo aqui é o Baratão do Povo? Exatamente. Rapaz, tem me chamada a atenção, Sandro? Se tu quiser, se tu puder aqui filmar aqui, tem vários modelos, né? Azul aqui com um arranjo de folhas aqui ao meio. Olha essa roxa aqui, com um laço aqui ao meio também. Branca, com um laço aqui amarelo, laranja. Para cá, para dentro tem mais também. Deixa eu ir para cá. Bora entrar aqui, Sandro. Bora entrar aqui, Sandro, que ele nos autorizou. Ele nos autorizou. Vamos entrar, pode vir aqui, você vai entrando com a gente. Aqui a gente... Epa! Vamos passar aqui. Sandro, aqui, ó. Pode mostrar aqui, ó. Algumas cruzes também, para quem gosta. Ó. Realmente é um momento de lembrança que os fiéis, as pessoas que têm essa crença de levar ao dia de finados todos esses arranjos, principalmente com as flores. É o principal de tudo, são as flores. E os comerciantes se preparam realmente para essa época do ano, porque tem muita gente, tem muita gente que vem comprar aqui na sua mão, né? Tem muita gente. Gente só daqui ou gente de fora vem... Para a gente de fora também. Direto. Exatamente. E não para não. Para não. Micaela, há quantos anos, pelo menos, você já trabalha com esse tipo de arranjo floral, principalmente agora, próximo ao dia de finados? Há três anos. Há três anos você já vem realizando esse serviço, as vendas costumam aumentar nesse período? Nesse período. Qual a preparação que você faz para essa época do ano? A gente se prepara uns dois meses antes para comprar material, a gente confecciona cada flor que a gente coloca, a gente dedica o nosso amor nesse trabalho. Depende, depende não, demora quantos minutos para confeccionar cada coroa dessas? A gente ainda não somou assim porque a gente primeiro confecciona todas as flores, depois é que a gente vai montar elas. Tem uma que é... é cada uma demora um tempo, porque é diferente, né? Isso. Cada um tem um jeito diferente, porque tem uma que pega dez pétalas, outras que pega menos pétalas. Vocês confeccionam cada flor, aí, logo após a flor, que vão confeccionar o arranjo, é um trabalho meio demorado. A folhagem e as flores nós confeccionamos. E qual a linha de preços que vocês cobram por todo esse trabalho? A partir de 20 reais nós temos coroa. A partir de 20 reais. Nessa época do ano as pessoas costumam lembrar mais dos seus entes queridos, né? Lá quando vai chegando o dia de final, as pessoas acabam vindo comprar mais. Verdade. Onde vocês estão localizadas aqui, para que as pessoas possam encontrar também os arranjos florais de vocês? Nós estamos na Avenida Rio Branco, em frente às lojas noroeste, conhecida como a Subida do Alto São José. Eu falo assim vocês, porque você trabalha com uma amiga sua, né? Em média de quantas coroas vocês produziram por dia, nesse período aí que vocês estavam se preparando? Umas 30 coroas por dia. 30 coroas por dia, não cansa não, cansa muito. Bastante. E para o dia de finados, vocês estão com o estoque de quantas coroas aí para vender? Uma base de 2,90 já. Já, né? E também aqui, por dia vocês já estão conseguindo vender alguma coisa aí, já na semana que antecede o dia de finados? É, no começo assim já é bem fraco, o pessoal deixa para comprar mesmo, mas num dia, porque tem aquela suposição que o pessoal tem medo de guardar coroa em casa. Um dia antes, eles começam a vir aqui comprar, ou no dia de finados mesmo, né? Isso. A mais simples custa quanto? 20 reais. Mais simples custa 20 reais. Vocês têm de todos os modelos aqui, de coração, de como é, de roda, de cruz, como é? Temos, nós temos o modelo de formato de coração, de o tradicional, que é a roda, redondas. Tudo, né? Tudo. E você pretende continuar com esse serviço, com esse trabalho? Além disso, faz outro tipo de serviço? Faz todo tipo de serviço, com crochê, laços, reciclagens, com garrafas, lembranças de aniversário. Pretende continuar nos outros anos aí também, para o dia de finados? Com certeza.